2018 promete ser um ano recheado de opções para quem é fã do gênero RPG. Seja no tradicional esquema por turnos ou apostando em sistemas em tempo real, os lançamentos dos próximos meses prometem divertir quem joga no PC, nos consoles de mesa ou em plataformas portáteis. Para facilitar a vida de quem curte o estilo, o Voxel preparou uma lista com alguns dos títulos que merecem sua atenção nos próximos meses. Kingdom Come Deliverance promete um mundo medieval realista no qual suas ações mudam completamente o andamento da trama. Oferecendo combates corpo a corpo brutais e gráficos bastante realistas, o game usa eventos do mundo real como base de uma história que traz diversas intrigas e eventos marcantes. Um dos principais RPGs do Super Nintendo, Secret of Mana ganhou um remake digno de sua história. Com gráficos atualizados, o game mantém o espírito da aventura original e pode ser jogado por até três jogadores simultâneos no PlayStation 4, Vita e no PC, e que também pode aparecer no Switch no futuro. Depois de vários adiamentos, Ni No Kuni 2 chega ao PlayStation 4 e ao PC em março desse ano. Com um estilo visual que lembra um desenho animado interativo, o game promete uma grande aventura no qual um príncipe deve lutar para provar que é digno de assumir o trono do seu reino. Apostando em elementos de pirataria e muita ação, Pillars of Eternity 2 leva os jogadores indo a uma viagem em busca de um deus renegado. Oferecendo total liberdade de exploração e sistemas que permitem dobrar o mundo à sua vontade, o RPG single player chega ao PC em abril e nos consoles no final de 2018. A nova versão de Shin Megami Tensei e Strange Journey traz muito mais do que gráficos atualizados para o Nintendo 3DS. Com novas ilustrações e diálogos revisados, o game também traz a nova personagem Alex, que promete tornar ainda mais complexa e interessante a trama criada pela Atlus. Retornando ao esquema estratégico que trouxe sucesso à série, Valkyria Chronicles 4 traz uma recriação da Segunda Guerra Mundial repleta de elementos mágicos. No comando de uma unidade militar de elite, você tem que lutar contra o Império e a força das Valkyrias. Com versões para Playstation 4, Xbox One e Switch, o game ainda não tem uma data de lançamento no Ocidente. Biomutant é um RPG de mundo aberto que mistura Kung Fu, muita ação e um universo de fantasia. O jogador controla um mutante que pode recodificar sua estrutura genética e usar armas físicas, tiros e habilidades especiais variadas durante os combates. Publicado pela THQ Nordic, o game vai ter versões para Playstation 4, Xbox One e PC. Cercado de expectativas, Kingdom Hearts 3 promete finalmente trazer um fim à saga Darkseeker criada pela Square Enix. Com mundos inspirados em Toy Story e Big Hero 6, o game continua a história de Sora e deve responder algumas questões que os fãs têm há muito tempo. Resta só esperar que ele realmente saia em 2018 e não seja adiado novamente pela desenvolvedora. Desenvolvido para o Nintendo Switch, Project Octopath Traveler já tem uma demonstração na eShop, mas ainda não tem uma data de lançamento definida. Com gráficos que parecem sair dos diretos da era 16-bits, o game coloca você no controle de oito aventureiros que começam suas jornadas em diferentes pontos antes de se unirem em um objetivo comum. Após muitos sacrifícios e decisões difíceis, a história de The Banner Saga finalmente chega ao final em sua terceira parte. Financiado com a ajuda do Kickstarter, o game com combates estratégicos está confirmado somente para o PC, mas são grandes as chances que ele também chega aos consoles no futuro. Talvez o game mais desacreditado dessa lista, Shenmue 3 já sofreu diversos atrasos e muita gente acredita que ele só sai em 2019. Também financiado com a ajuda do Kickstarter, o game tem a dura missão de continuar a história do jovem Ryo Hazuki e aplacar um pouco a tristeza de quem até hoje sente falta do Dreamcast. Vampir é o primeiro projeto autoral da Don't Nod após o sucesso de Life is Strange. Ele quer explorar de forma diferente o que conhecemos sobre vampiros. No controle de um médico infectado com a maldição do vampirismo, você deve navegar por uma Londres dominada por uma praga misteriosa e decidir se deve salvar pessoas ou se alimentar delas para aumentar seus poderes. E aí, gostou da nossa lista? Tem algum jogo que você está esperando muito e que ficou de fora? Não esquece de deixar um comentário para falar um pouco sobre ele aqui no vídeo. Também não deixe de deixar um gostei e também se inscrever aqui no canal do Voxel para não perder nada sobre o mundo dos games. Eu sou a Kika e até o próximo vídeo!